Eu vou fazer um contraponto, indicar um livro que não tem muito a ver com a parte jurídica, é a Revolução dos Bichos, do George Orwell, e é uma oportunidade de repensar a democracia que nós temos hoje, o que nós estamos passando, porque embora seja um livro aí, escrito no período da Segunda Guerra Mundial, ainda tem muito aí do que passamos nos dias atuais, para refletir e eventualmente nos orientar.